Conhecido como El Petit Suorerudo, Caetano Santos Godino é considerado o primeiro serial killer da Argentina. Ele começou a sua carreira criminosa com apenas 7 anos de idade. Seu caso se tornou tão famoso que foi as telas dos cinemas, com o filme El Nino de Barro, A Criança do Barro, um filme do diretor Jorge Algora Madri, recebendo indicações ao prêmio Goia e a dois prêmios no Argentinian Film Critics Association Award. Contudo, não foi lançado no Brasil. A história de Caetano Santos Godino coincide com a de muitos assassinos em série. Começa com a infância tortuosa, com diversos conflitos e falta de planejamento familiar. Filho de imigrantes, nasceu em Buenos Aires no ano de 1896. Tinha sete irmãos e um pai alcoólatra e abusivo. Caetano nasceu com sífilis, proveniente do seu pai, Fiore Godino. Devido a isso, teve problemas graves de saúde durante a infância. Desde os 5 anos de idade, ele começou a receber uma educação formal em diversas escolas, mas, devido a sua falta de interesse e o comportamento violento e indisciplinar, fez com que fosse transferido de escola muitas vezes. Na rua e terrenos baldios, se sentia livre e em casa aprisionado. Piro o maníaco nutria uma paixão exacerbada em causar incêndios. Ele também gostava de matar e assistir gatinhos morrendo. Ficou claro que o baixinho, o orelhudo, não era uma criança normal. No vídeo de hoje, apresento a vocês a história de Caetano Santos Godino, em Petiço Orelhudo. Na infância, Caetano Godino gostava de matar pequenos animais, como gatos e passarinhos. Aos 7 anos, cometeu o primeiro ato de violência contra uma pessoa. A vítima foi Miguel de Paoli, um garoto de aproximadamente 2 anos de idade, que teve a sorte de não sofrer ferimentos graves após ser espancado pelo pequeno orelhudo. E, em seguida, jogado sobre uma vala cheia de espinhos. Um oficial da polícia, que passava pelas proximidades, viu o ocorrido e os levou à delegacia, onde, horas depois, foram pegos por suas mães. Um ano mais tarde, seria a vez de Ananere. Caetano a agrediu com uma pedra. Os golpes só cessaram devido à intervenção de outro policial. Levado novamente à delegacia, ele foi liberado da prisão naquela mesma noite, devido à sua pouca idade. Em 1906, aos 10 anos, Caetano supostamente espancou uma garota de apenas 18 meses de idade e, logo após, a enterrou viva em uma cova, jogando entulhos e outros detritos em cima, num terreno baldio. A suposta vítima foi Maria Rosturosa, dada como desaparecida e, posteriormente, nunca foi encontrada. No terreno onde Caetano afirma ter enterrado, foi construído um edifício de dois andares. Devido a isso, nunca foi possível comprovar que a confissão tenha sido verdadeira. No dia 5 de abril do mesmo ano, ao acordar, o pai de Caetano encontrou uma caixa de sapato cheia de canários mortos colocado ao lado de sua cama. Seus pais também descobriram a sua masturbação compulsiva com apenas 10 anos de idade. Não sabíamos o que fazer com ele, relatou Fiori Godino às autoridades. Com a idade de apenas dois anos, Caló Severino González se tornaria a próxima vítima do pequeno Orelhudo. No dia 9 de setembro de 1908, ele atraiu a sua vítima com promessa de doces a um armazém que ficava próximo ao seu colégio. Começou a afogar a pobre criança em um coxo de cavalos. O proprietário do local, Zacanas Cavilha, ouviu o barulho que vinha de dentro do armazém. Ao chegar lá, viu ambas as crianças molhadas e uma delas estava dentro do coxo, Severino González. Ao ser perguntado sobre o que estava acontecendo, Caetano procurou uma forma de não ser incriminado e conseguiu. Disse que uma misteriosa mulher de preto tentou afogar o pequeno González e que ele havia conseguido salvar a criança da morte certa. Todos acreditaram na história criada por Caetano e o próprio levou a polícia ao local onde ele começou a seguir a tal mulher de preto no dia seguinte. Seis dias após o ocorrido com González, Caetano queimou as pálpebras de uma criança de 22 meses de idade, chamada Júlio Bote, com um cigarro. Os gritos da criança chamou a atenção de sua mãe, que correu para socorrê-lo. Caetano fugiu do local. Seus pais procuraram uma punição, tendo como razões o seu comportamento ultrajante para com a família, vizinhos e com ameaça de lesão a todos os que viviam em torno dele. O garoto então foi enviado a uma colônia para menores de Marco Paz, com apenas 12 anos. Não é possível sabermos os abusos físicos, mentais e os horrores que ele passou durante o tempo em que ficou preso. O que se sabe é que Caetano tentou escapar muitas vezes, mas foi em vão. Longe da reabilitação à vida em sociedade, um garoto mais frio e ansioso para cometer crimes foi devolvido às ruas. Foram três anos preso. Ele voltou para casa no dia 23 de dezembro de 1911, dois meses após completar 15 anos. Seus pais conseguiram que ele trabalhasse em uma fábrica, mas durou apenas três meses no cargo. A vida dele era nas ruas. O bairro havia começado a se expandir em direção às partes mais decadentes da cidade. Lá, começou a beber álcool. Com a bebida vieram as dores de cabeça extremas e a incessante vontade de matar. A paixão por fogo começou a surgir. Caetano ateu o fogo em duas casas, uma fábrica de tijolos e mais algumas edificações. Quando foi preso, não demonstrou remorso e suas palavras foram frias e claras. Eu gosto de ver o trabalho dos bombeiros. É bonito ver como eles caem no fogo. Era 21 de janeiro de 1912, quando o corpo de uma criança de 13 anos foi encontrado em uma casa abandonada. A vítima da vez foi Arturo Laurora, que apareceu espancado, despido e com a corda ao redor de seu pescoço, sufocando. A polícia não tinha pistas e não sabiam por onde começar a investigar. O assassino de crianças então continuou à solta. A ficha criminal do pequeno orelhudo não parou de crescer. No dia 7 de março, Reina Vanikoff, de 5 anos de idade, estava admirando os sapatos em frente a uma loja. Seu avô ouviu gritos de desespero do outro lado da rua. Alguém ateu o fogo no vestido da garota. O avô tentou socorrê-la, mas não conseguiu chegar a tempo. Um policial que passava por perto tentou apagar as chamas. A menina foi enviada para o hospital, mas morreu 16 dias depois. Caetano assistia de longe o resultado da sua façanha. Não se esquecendo da sua crueldade para com os animais, em 24 de setembro, Caetano matou uma égua a facadas em um estábulo. Uma nova tentativa de assassinato surgiu em 8 de novembro e a vítima era Roberto Russo, com idade de apenas 2 anos. Caetano o atraiu com promessas de doces a um armazém. Roberto teve seus pés amarrados com a corda, mas teve a sorte de ser salvo após um operário que trabalhava por perto interromper o ato. Quando a polícia chegou, ouviram mais uma história de uma criança que teria sido salva pelo pequeno orelhudo. Pois, como sabemos, Caetano usava essa tática para escapar de qualquer punição. Sem evidências concretas, os oficiais o deixaram ir. Mas ele não parou e tentou matar novamente duas vezes. Primeiro, Carmelo Guitone, de apenas 3 anos de idade. Depois, Caterine Naulenir, de 5 anos. Quando Caetano estava atacando as crianças, pessoas apareceram no momento, evitando assim consequências mais graves. Ambas as vezes, ele conseguiu fugir sem ser pego em flagrante. Caetano tinha um amplo conhecimento em relação à cidade, locais desérticos com casas abandonadas, sabendo assim o melhor local para levar suas vítimas. Tudo parecia ir bem. A vida emocionante de Caetano parecia um parque de diversões aos seus olhos. Provavelmente nunca passou por sua cabeça ser pego pela polícia. Mas os oficiais estavam de olho nele. Seu passado conflituoso, a sua ligação com as cenas dos crimes e as explicações sobre como ele estava lá no exato momento em que as crianças em questão precisavam de sua ajuda. Isso fez com que Caetano passasse de herói para possível suspeito. Devido à pouca idade das vítimas, os detetives provavelmente não consideravam suas histórias verdadeiras. Então, era sentar, assistir e esperar por uma oportunidade para pegar o assassino. Na manhã do dia 3 de dezembro de 1912, a senhora Maria de Ordano, vizinha de Caetano, mandou seu filho brincar com outros garotos na rua. Mal sabia ela que seria a última vez que o veria. A criança era Jesualdo de Ordano, de apenas 3 anos de idade. Como Caetano morava próximo à família e vivia aprontando na comunidade, o pai de Jesualdo já chegou a dar uns gritos e puxar as orelhas de Caetano. Obviamente que ele não deixaria isso barato. Bastava esperar a hora certa. Sua última tentativa havia falhado e ele estava disposto a fazer tudo corretamente, de modo que Jesualdo de Ordano não tivesse chances de sair ileso. Para ele, parecia fácil. Caetano se juntou às crianças que brincavam na rua. O pequeno ouroilhudo era feio na aparência, mas sabia seduzir suas vítimas. Pelo preço de dois centavos, ele iria viver a sua fantasia mais uma vez. Caetano leva o garoto a um edifício abandonado chamado Quinta Moreno. No caminho, eles pararam em uma loja para comprar os doces prometidos. Caetano dá apenas um pedaço e promete dar mais quando chegar ao destino final. Os dois estavam felizes, mas por motivos totalmente diferentes. Tudo estava ocorrendo como planejado, mas ao se aproximar do local, Jesualdo se assustou e tudo o que ele queria era sua mãe. Ele lutou, tentou fugir, mas Caetano o segurou. O baixinho ouroilhudo era mais forte, então arrastou a criança para dentro do edifício. Jesualdo teve seus braços e pernas amarrados a uma corda. Caetano estava ansioso para começar o seu entretenimento mórbido. Mas a criança lutava por sua vida, o que dificultava a tentativa de estrangulamento. Cansado, Caetano saiu para encontrar uma arma mais eficaz. Ele achou os itens perfeitos para serem utilizados, um pedaço de tijolo e um prego enferrujado. Ao se abaixar para apanhá-los, ouviu alguém chamá-lo. A voz preocupada era do senhor Giordano, pai de Jesualdo. Ao ser perguntado se ele havia visto seu filho, Caetano teria respondido o seguinte. Eu não sei nada sobre o seu filho, senhor. Se eu fosse você, iria à polícia. Vá agora, os policiais irão ajudá-lo a encontrá-lo. Com seu grande plano dando certo, ele correu com as armas do crime para continuar o que havia começado. Em poucos minutos, todos descobririam toda a perversidade por trás de Caetano Godino. Antes de entrar no armazém, ele olhou para trás para garantir que não estava sendo seguido, com um pensamento escuro sobre como fazer este assassinato. Ele se agachou próximo a Giordano, que estava desacordado devido à tentativa de sufocamento. Caetano tentou acordá-lo, mas não conseguiu. Porém, não insistiu, pois assim seria muito mais rápido e fácil matá-lo. Ele posicionou o prego na testa de Giordano e utilizou o pedaço de tijolo como martelo, acertando um golpe fatal, matando assim a pobre criança. Logo após o assassinato, Caetano escondeu o cadáver do pequeno Gesualdo. Ele queria ver o desenrolar da ação, ou seja, a polícia procurando pelo garoto, a família preocupada. Ele gostava, era sádico. E o fato da criança morar próximo à sua casa facilitaria que ele ficasse por dentro de todos os desdobramentos. O senhor Giordano estava muito desesperado à procura do seu filho, e para o azar de Caetano, havia desta vez uma testemunha que o ligava ao desaparecimento. Esta era a mulher que estava trabalhando na loja de doces. Quando ela descreveu a cena da outra criança com as características similares a Caetano, orelhas grandes e braços longos, de mãos dadas e comprando doces com Giordano, tudo ficou claro. O pai de Gesualdo já sabia onde procurar. Com a polícia, ele foi ao local onde havia conversado com Caetano. Ao fazer uma busca, encontraram o corpo do menino, ainda com um cordão no pescoço e um prego cravado na testa. À noite, durante o velório, a polícia compareceu à casa da família e ficou observando todos que passavam por lá. Várias pessoas se compadeceram da fatalidade. O corpo estava em um quarto sobre uma mesa, tão jovem e inocente, mas brutalmente assassinado. A população estava inconformada com a situação. Caetano se misturou aos adultos e, diante dos olhos dos policiais, entrou no cômodo. Ninguém o notou. Todos estavam muito abalados. Ele olhou por algum tempo para o cadáver, aproximou-se e, com a mão, puxou o rosto de sua vítima para ver se o prego que ele havia deixado cravado ainda estava lá. Ao ver que o objeto tinha sido retirado, ele ficou muito chateado e saiu do velório. Segundo relatos, Caetano foi visto no meio da multidão, enquanto a polícia fazia o horrível trabalho de investigar este caso. A notícia havia começado a se espalhar. O jornal A Imprensa de Buenos Aires publicou uma matéria levantando a possibilidade de uma organização criminosa dedicada a sequestrar crianças e que seriam os possíveis culpados do ocorrido. O cerco estava se fechando. O caso atingiu proporções inimagináveis e a prisão de Caetano se aproximava. A polícia havia conectado os casos a Caetano com a ajuda das testemunhas. A atendente da loja de doces e o Roberto Russo, o menino que ele tentou matar. E na manhã seguinte, após o velório de Gesualdo, dois policiais, Pierre Paimaster e Ricardo Bassetti, foram à casa de Caetano e o prenderam. Não havia dúvidas que ele era um garoto cheio de perversão e disposto a desrespeitar a lei. Foram encontrados em seu quarto restos da corda utilizada para estrangular Gesualdo e um artigo de jornal sobre o crime estava dobrado em seu bolso. Sua irmã contou sobre o sangue encontrado em suas roupas após o crime. Não havia mais escapatória e Caetano confessou seus crimes. A hora do julgamento havia chegado. Ele estava sendo cobrado por três homicídios e onze agressões. A população estava revoltada e gritavam por pena capital. Devido a sua pouca idade e apenas 15 anos na época, os dois juízes decidiram mandá-lo para um hospital psiquiátrico, onde Caetano ficou durante dois anos. Durante o período que ficou internado, peritos criminais o visitaram para entrevistá-lo. As conclusões que eles tiveram foram que sua degeneração veio da falta de afeto, a limitação da inteligência, o seu impulso destrutivo e o problema que seu pai tinha antes dele nascer. Eles concluíram que Caetano estava predestinado a se tornar um assassino. Acredita-se que ele era um deficiente mental e não tinha consciência de seus atos. Inclusive, tentou matar um inválido acamado e uma pessoa que estava em cadeira de rodas, levando o tribunal a mudar de ideia, enviando-o para a Penitenciária Nacional, em Ushuaia, também conhecida como a prisão do juízo final. Solitário e frequentemente maltratado pelos outros detentos, Caetano foi agredido e violado diversas vezes. A sua família havia o abandonado. Ele não recebia visitas e nem cartas. O pequeno orelhudo nunca imaginou que iria sofrer tanto. Em 1933, ainda na prisão, ele estrangulou um gato e jogou o corpo no fogo. Os detentos ficaram revoltados com o mal que Caetano havia feito a mascote da prisão, dando-lhe uma surra, que resultaram em 20 dias de hospital. Após o incêndio do gato, Caetano foi entrevistado por um jornalista. A matéria foi publicada em uma revista chamada Caros e Máscaras. Ele é um idiota com um instinto hereditário degenerado, perverso, extremamente perigoso para aqueles em torno dele. Disse o relatório psiquiátrico categoricamente quando Caetano teve seu pedido de liberdade negada em 1936. No dia 15 de novembro de 1944, ele foi encontrado morto em sua cela. A causa oficial foi relatada como uma hemorragia interna causada por um surto de gastrite, que foi supostamente o resultado de espancamentos e abuso sexual contínuo que recebeu dos outros detentos. A prisão onde Caetano ficou é agora um museu com figuras de cera de todos os presos famosos que por lá passaram. Caetano Goldino está incluído nestes. Ele queria apenas se divertir, mas viveu a vida de uma criança estranha, estúpida e que a sociedade tanto condenava. Os problemas que ele teve durante a sua infância se transferiram para os seus atos. Todo aquele sofrimento, tristeza. Caetano conseguiu a atenção que tanto esperava, mas o resultado final dessa história não foi tão agradável. Abuso e frequentemente maltratado por detentos em um presídio nacional teve um fim trágico, assim como as suas vítimas. A única coisa boa relacionada à sua vida é que ele aprendeu a ler, escrever e fazer contas síntoes enquanto estava na prisão. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais! Tchau, tchau!